A nossa veterana tá preparando-se aí pra poder apresentar a sua equipe no bingo dia 26 de fevereiro a partir das 8h30 da manhã A equipe que vai fazer parte do Campeonato Paulista Sub-23 O elenco, comissão técnica serão apresentados, portanto, lá no lanchão, num grande evento A veterana vai inclusive fazer amistosos com o time da Internacional Aí ó, categorias de base, vai ter portanto amistosos além dessa transmissão aí Dessa exposição, né, apresentação Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 E o torcedor pode comprar no dia lá já também o seu passaporte, né, pros jogos da Francana Afinal de contas foram divulgados aí os jogos que a Francana fará no próximo, na próxima janela do Campeonato Paulista Então o pessoal já pode adquirir aí seu ingresso antecipado A Francana vai ter seu grupo aí já com grandes jogos, estreia já 23 de abril contra o Batatais Depois joga fora de casa contra o América de Rio Preto no dia 30 Depois dia 7 de maio recebe aqui em Franca o América Mineiro Depois tem aí jogo fora no dia 14 e recebe o Cátia em Franca novamente no dia 21 Essa é a primeira fase, o primeiro turno dos jogos da equipe da Francana Portanto, aqui no JR23 você fica por dentro da nossa veterana E aí